Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. E a gente vai abrir o programa de hoje falando com o nosso ginecologista e obstetra, o doutor Diego. Bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar então sobre corrimentos, secreções que acontecem com as mulheres que não estão grávidas, é isso? Exatamente. Eu quero falar porque as mulheres que não, hoje cada vez menos mulheres querem usar hormônios, né? E inclusive para aquelas que estão tentando engravidar, que já não estão usando mais pílula ou alguma coisa que mude o ciclo, é importante saber como que é o processo natural, porque as secreções elas mudam muito ao longo do ciclo menstrual. E a mulher identificar em qual fase ela está, ajuda tanto a não engravidar quanto a engravidar. Exatamente. Então isso ajuda quem está sem hormônio, no caso, né? Mesmo aquela que não quer engravidar, mas usa um dil de cobre, ela vai ter essas variações do ciclo, né? Se der tempo, eu dou uma palinha de corrimentos. Ótimo. Então fala para nós, para a gente entender quais são esses sinais, quais são esses sintomas aí que o corpo vai nos mostrando para a gente saber quando que está no período fértil, quando que não está. Conta para nós o que é esperado, o que já é assustador. Primeira coisa, corrimento não é a mesma coisa que a secreção vaginal. Corrimento, por definição, é uma doença. Então a secreção que a vagina produz ao longo do mês, ela nem sempre é um corrimento. Normalmente é só o fluxo normal do corpo, tá? Uma forma da vagina se higienizar e se proteger de micróbios. Começa tudo com o sangue menstrual, então vai sangrar, começa mais marrom, depois fica um vermelho escuro, vermelho vivo e volta para até voltar para aquele marrom de novo. Esse período pode durar de 3 a 7 dias, 8 em algumas mulheres, mais do que isso é considerado atípico. Então vale a pena procurar um ginecologista se passar de 8 dias. Depois disso, entra a fase onde o estrogênio é o hormônio que está dominando o corpo da mulher. Ela está recrutando um folículos no ovário para poder escolher o melhor para ovular. Nessa fase, o estrogênio sobe e a secreção fica transparente, a no máximo um pouco esbranquiçada. Mas geralmente é uma secreção mais transparente, mais líquido homogêneo. Vai durar até o período ovulatório. O período ovulatório, ele muda. Isso é o problema. A gente tem como ciclo padrão 28 dias, mas é normal de 21 a 35. Então a mulher tem que saber qual é o seu normal. Porque esse primeiro período entre a menstruação e a ovulação, ele é variável. Ele pode durar de 14 dias, se for o período ali de 28, mas ele pode durar 20 dias, se for um ciclo de 35 ou até mais. Entendi. Então, quando a mulher nota que começou a ficar uma secreção transparente, semelhante à clara de ovo, que ela consegue colocar no dedo, esticar e fica um fio transparente, essa é a secreção ovulatória. Então, é muito típica. Ela vai começar a ser secretada ali. Quando o corpo for liberar esse óvulo, geralmente um dia antes já começa e dura mais um dia depois, pode ser acompanhada de uma dor, uma cólica lateralizada, naquele ovário que ovulou. Então, às vezes a mulher sente uma cólicazinha que dura um dia de um lado, e junto com essa secreção é o sinal típico de que houve a ovulação. Então, quer engravidar? É nesse dia, são os dias férteis da mulher, uns dois a três dias ali que ela vai ter mais possibilidade de engravidar. Não quer engravidar? Foge do marido. Depois disso, a gente entra num período fixo, de 14 dias de duração. O óvulo foi liberado e o ovário forma um corpo lúteo. Esse corpo lúteo tem a função de produção de progesterona. A progesterona é um hormônio que o nome diz tudo sobre ele. Prode a favor e geste de gestação, o ano é de hormônio. Então, é um hormônio a favor da gestação. Pra que a mulher consiga engravidar, forma esse hormônio no corpo lúteo do ovário que vai deixar a secreção esbranquiçada, homogênea. Em poucos casos, pode puxar um pouco pro amarelado. Normalmente, é típico. Branco, um pouco mais líquido, leitoso, sim. Dura da ovulação até a próxima menstruação. Caso a mulher engravide, aí o beta-HCG, o neném vai produzir beta-HCG e vai avisar o corpo lúteo de que ele tem que continuar vivo, continuar produzindo progesterona. E durante toda a gestação, a gestante vai ter essa secreção típica da progesterona esbranquiçada, leitosa, que vai aumentando quanto mais progesterona ela tem. Então, no final da gestação, é aquele rio de secreção esbranquiçada. É verdade. Essa foi a variação do ciclo normal. Fala alguma coisa sobre corrimento? Temos tempo? Com certeza, temos tempo, sim. Vamos saber. Então, vamos falar. O que muda quando a mulher começa a sentir? Primeiro, não só a aparência da secreção, por quê? A cor que a mulher olha a secreção, ela pode ter variações. Por exemplo, reagiu com o sabão da calcinha, com o tecido da calcinha, com o suor, com a secreção da vulva, que pode produzir uma secreção diferente. Isso pode mudar a cor da secreção e a mulher perceber o diferente do que está lá dentro. Então, quando o médico olha, a gente olha a cor real que está dentro da vagina. Isso é, geralmente, uma confusão. A mulher acha, ah, está exediada, está amarelada, e na verdade não é. Está tudo normal. Quando ela vai no médico, ela, ah, está normal, como assim? Mas é que a gente olha lá dentro. Claro. E quando começa uma secreção esbranquiçada, grumosa, como se fosse um leite coalhado, geralmente acompanhado de coceira, é uma secreção típica de candidias, de fungos. Então, já é um sintoma de que tem algo errado. Quando ela está amarelada ou acinzentada, mas aí a gente percebe um cheiro ruim, um cheiro azedo, amargo, a gente pode suspeitar de uma vaginose bacteriana, uma garnerela, uma bactéria que mora na vagina e, quando ela consegue proliferar, ela deixa essa secreção desagradável. E existe também uma secreção bem típica, que é a da tricomonas, que é uma DST, uma infecção sexualmente transmissível. Eu falo DST, é o termo antigo, mas é que o pessoal ainda está mais acostumado. É verdade. E a tricomoníase é um protozoar que ele deixa uma secreção bolhosa, esverdeada, com cheiro ruim e muita coceira. Percebe que sempre que tem corrimento, que não é a secreção vaginal, tem um sintoma. Então, não é só a secreção. A mulher sente algo a mais. Sim, não vem uma coceira, vem um odor. Exatamente, um cheiro, a bolhosa, a irritação, vermelhidão, dor na relação. Fica diferente. Alguma coisa muda. Então, a secreção vaginal normal, ela não tem sintoma nenhum. Não incomoda, não coça, não tem cheiro forte. É tudo tranquilo. Isso mesmo. Tu sabe que faz parte, que está tudo ok. Isso. Mudou o cenário, tem coceira, ficou vermelho, está incomodando, tem cheiro. Opa. Vai no médico que pode ter alguma coisa errada. E dor na relação, porque é muito comum existir clamídia, micoplasma, ureaplasma e gonorrespos. A gente acha que essas doenças não existem, que são doenças diferentes. Mas ainda existem. E é muito, muito, muito comum. E elas podem ficar assintomáticas durante muito tempo. Então, não dá nem para acusar o marido. Pode ser que tu já tenha pego há muito tempo e ela começou a se manifestar depois. A gente nunca consegue saber quando. A não ser que eu tenha um exame negativo agora e faça um outro e dá positivo depois. Eu sei que ali não estava, foi dali para frente a contaminação. Mas nunca fez exame para clamídia, eu peço para todas as minhas pacientes, uma vez por ano. Porque é comum, os guidelines americanos já pedem para fazer isso. Aqui no Brasil, por questão de custo, a gente não consegue fazer para todas. Mas no meio privado, onde tem convênio, sempre peço. Porque isso salva uma trompa. A clamídia, ela destrói a trompa. E ela produz, junto com o micoplasma e o diaplasma, uma secreção esbranquiçada que confunde às vezes. E ela é mais gosmenta, assim, ela é um pouquinho mais forte. E essa secreção, ela geralmente vem acompanhada com dor. Mas, infelizmente, pode não dar outro sintoma. Então, vale a pena fazer um rastreio. Nunca fez rastreio de DSTs, rastreio dessas infecções? Pede para o seu médico para fazer, porque vale a pena dar uma conferida se está tudo bem. Principalmente para evitar uma infertilidade e um problema nas trompas no futuro. Doutor, quanto conteúdo bom. Quantas dicas maravilhosas. Eu adorei. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Muito obrigada. Agradeço o convite novamente. Espero que você tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco através do Instagram do Minuto Mamãe Bebê. Que o nosso doutor nos ajuda a entender tudo e mais um pouco. Obrigada, doutor. Até o próximo encontro. Obrigado. Queria falar do meu canal do YouTube, O Médico da Mulher. Então, vai lá no YouTube. YouTube barra O Médico da Mulher. É o meu canal. Tem vários vídeos. Eu explico muita coisa. Então, você vai achar o assunto que está em dúvida lá no meu canal. Sensacional. Eu já estou seguindo lá. Já estou inscrita. Tem muita coisa boa mesmo. E você vai lá se inscrever também. Tchau, bem.